Pessoal, eu tenho um convite especial pra você. Na próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, você é o nosso convidado especial pra acompanhar ao vivo o primeiro encontro da terceira idade, direto da Igreja Assembleia de Deus, em Vila do Sauípe, Mata de São João. Você vai louvar e adorar o Senhor diretamente da sua casa ou aonde você estiver, ao vivo, através da nossa transmissão. Uma noite de louvor e adoração, com a pregação impactante do pastor José Lima, de Vila de Abrantes. Felicidade verdadeira está em ter os pecados perdoados, em ter nascido de novo, em ter se tornado uma nova criatura. E a participação especial do cantor Oséas de Paula, do Rio de Janeiro. E tanta coisa que andei fazendo, quase todas. Então, não perca, dia 16 de outubro, quarta-feira. Já anota aí na sua agenda, ativa o sininho aqui do nosso canal no YouTube pra você acompanhar ao vivo, direto, da Igreja Assembleia de Deus, em Vila do Sauípe, o primeiro encontro da terceira idade. Será uma noite abençoada. Espero por você.